Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fernando e hoje eu tô aqui em Mirassol do Oeste pra apresentar pra vocês essa casa, ó, disponível pra venda ela tem 140 metros quadrados de terreno e 186 construído então, se gostar do vídeo já dá o like, se inscreve no canal aí e bora pro vídeo ó pessoal, vou começar com a frente dela aqui, ó ela não é uma casa nova, tá? pessoal, é uma casa de esquina, tá? vou começar com a frente dela aqui, tá toda pintada o cliente acabou de pintar e me chamou pra filmar ela aqui na verdade é uma casa que eu já filmei outra vez mas ele acabou alugando a casa, não vendeu ainda e agora ele quer vender reformou a casa inteirinha, tá? toda pintadinha, vou entrar dentro dela aqui ó, os portões todos pintados, novos tudo novinho tem uma garagem pra dois carros comprido aqui, uma atrás do outro, tá? tem um espaço lateral aqui uma área nadando, toda coberta, tá? então, 140 metros de terreno ela tem 136 metros de área coberta área construída, tá? a entrada da casa é aqui é um portão de vidro e aqui no fundo tem mais uma areazinha tem um tanque, uma lavanderia uma dispensazinha aqui, ó tem um tanque pequeno entrando pelo fundo da casa aqui, ó a entrada principal é ali uma porta de vidro de correr, tá? vocês tem uma ideia tem um sofá de dois lugares aqui, ó a dimensão da sala daqui olhando aqui já tem a cozinha, ó então, piso comum a cozinha inteira tá revestida com piso, tá? tem um revestimento e esse aqui é o banheirinho da casa em banheiro a luz tá desligada como eu consigo já tá um pouco suja a casa que o rapaz tem que pintar hoje, tá? então aqui tem o primeiro quarto quartinho menor tá? esse é um quarto pequeno e aqui tem um quarto grande vamos ver aqui, ó esse quarto é bem grande dá pra colocar um guarda-roupa aqui hoje atravessado colocar a cama caga uma cama de casal tranquila aqui tem uns pontos de tomada, tá? ponto de ar-condicionado se quiser colocar o de janela mas hoje é tudo um split tem um buraco de ar-condicionado e aqui é a suíte, tá? então é uma casinha com dois banheiros essa aqui sem a suíte, tá? um banheirinho aqui são banheiros pequenos, tá? é uma casa que foi feita com um meio lote aqui na cidade disponível pra venda pessoal, então é isso aí se gostar do vídeo dá o like se inscreve no canal aí a casa tá disponível pra venda, tá? o valor tá aqui na descrição da casa tem toda a descrição aqui embaixo vou deixar o nosso contato aqui no vídeo e mais informação se interessou na casa já entra em contato se conhece alguém que tem interesse na casa já manda pra ele manda o contato pra gente aí valeu, pessoal!